E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar uma salada muito deliciosa pra você fazer na sua ceia de Natal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, mas é no primeiro link, que é lá no nosso site, cozinhadosuera.com E essa receita eu devo a minhas duas tinhas queridas, Juliane e Raquel. Pra fazer essa receita, você vai picar todos os ingredientes, mas respeita a ordem. Pica primeiro a cebola, depois o tomate e por último a maçã, porque senão ela vai escurecer. Pica primeiro a cebola, depois o tomate e por último a maçã, e por último a maçã. Terminou de picar a maçã, rapidamente você já coloca o limão, ou o vinagre se você quiser substituir. Rafael, eu não gosto de orégano, preciso colocar. Não é necessário, mas ele fica muito saboroso nessa combinação. Mas uma outra dica, se você quiser colocar, é a noz moscada, que vai muito bem nessa receita. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Também não esquece de acessar o site, que é o www.cozinhadazueira.com Segue a gente nas redes sociais. E fora isso, vem comigo, que essa salada aí, tenho certeza que todo mundo vai falar, meu Deus, que salada maravilhosa. Todo mundo vai pedir a receita. Aí você vai falar assim, vai lá no Cozinha da Zoeira, aprende lá. E é isso, vem comigo. Tchau, tchau.